Uma manhã de aprendizado, diversão e prática de atividade física. Eu gosto muito desse esporte e também para vir representar o projeto do meu pai, né? Que é Carta Basquete Trisdela e Amigos, que fica lá no Quatrack, né? E também para brincar um pouco, para se divertir, né? Para jogar um pouco o esporte que a gente gosta, né? Já faço basquete faz dois anos, eu gosto muito do esporte. Para também incentivar outras pessoas a fazer. Para mim o festival é o momento de praticar o basquete ou o messe esporte. Um momento lúdico e pedagógico para apresentar a modalidade basquetebol para aproximadamente 200 crianças de 8 a 12 anos de escolas públicas e particulares que participam da 32ª edição do Festival de Mini Basquete. O objetivo é um trabalho de socialização, interação, ajuda na formação da criança e com isso a gente aqui tem a oportunidade todo semestre de promover um evento que é o festival, já estamos no 32º Festival de Mini Basquete e a gente quer que a criança aqui seja apresentada para ela, a modalidade pode ser ela qual for. Aqui é o festival de uma forma lúdica, de uma forma pedagógica, onde a criança vem aprender. Mas o mais importante é o trabalho de socialização, ela forma amizade aqui, porque aqui a gente foge a regra. Então aqui joga menina contra meninos, equipes mistas e isso é muito bom, essa convivência, porque a criança vem aqui buscar amizade, vem aqui descontrair. Alunos do curso de educação física da universidade que cedia o festival também estavam presentes e aplicaram seus conhecimentos na prática, tornando o momento ainda mais especial. Como eu ainda estou agora no primeiro período, para mim é muito importante ter essa vivência, como todos os alunos da minha sala, aqui a gente está em contato com crianças, que é uma área que eu me identifico, tenho vontade de trabalhar e é muito bom a gente ter esse contato com o próximo, com crianças de diversas idades, que têm diversas experiências. Uma sensação muito boa, até porque a gente traz para a nossa universidade a comunidade, ainda mais as crianças que hoje têm poucos locais de lazer e a gente usufrui também desse momento para utilizar, trazer as técnicas, as didáticas que nós aprendemos em sala de aula. Esse projeto, na sua 32ª edição, representa algo simbólico na vida da comunidade esportiva do nosso estado, em especial o basquetebol, porque ele faz parte do nosso currículo, e é a culminância onde os alunos podem, por meio desta oportunidade, aperfeiçoar os conhecimentos que estão sendo trabalhados em sala de aula e, ao mesmo tempo, a universidade cumprir o seu papel social, que é integrar a comunidade e abrir as suas portas para o desenvolvimento da prática esportiva. O projeto é um incentivo para que as crianças cresçam saudáveis. Por meio das atividades físicas e do movimento do corpo, elas expressam emoções, desenvolvem corretamente a postura corporal, a capacidade afetiva e intelectual. Os pais sabem da importância do esporte na infância e agradecem a oportunidade. Muito legal essa oportunidade que o Eduardo está trazendo para o basquete, para as nossas crianças, para eles aprenderem, conviverem com outras crianças, e ele está vivenciando esse momento do esporte. Eu acho que o esporte é muito importante para a vida de todas as crianças, para que elas aprendam desde novo. O importante é de ganhar, perder, competir, além de ser uma atividade saudável, para que elas saiam um pouco das telas, do computador. Hoje em dia tem muito videogame. Então, ter ambientes e festivais como esse são essenciais.